Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, atenção! Três fundos imobiliários pra você investir já! Pra você investir agora! E quem não quer, Catochinho, ganhar um dinheirinho investindo em bons fundos imobiliários, saber quais fundos que pode investir no mês, que vai ser bom pra longo prazo? Então a gente trouxe aqui pra vocês, mas antes de mais nada, aquele like, como é que você fala, Catochinho? Aquele like esperto para fortalecer o nosso canal. Então vamos lá, primeiro fundo imobiliário sem enrolação, é o VISC-11, que está sendo cotado hoje a R$110,50 uma cota. VISC-11, que é um fundo imobiliário de tijolo focado em shopping centers. Vamos falar um pouquinho do VISC-11, que é bem conhecido, muita gente fala dele, mas coloca na tela esse gráfico mostrando os ativos, Catochinho? Olha lá, o que a gente vê? Ele tem 15 ativos e está em 10 estados. Ou seja, ele tem bastante imóvel e está em regiões diferentes. Isso é muito importante para um fundo imobiliário. Agora volta pra mim, a gente sempre fala que o P sobre VP, quando está em 1, significa que o valor está justo. Quando está abaixo de 1, significa que o valor da cota do fundo imobiliário está barata a cota perante o valor patrimonial. E o VISC-11, só pra você saber, menino de ouro, está em 0,93% indicando que está barato. Por quê? Os shoppings, e nos últimos 12 meses ele pagou dividendo, pagou aqui ó, 3,64%. Os shoppings, pessoal, sofreram a pandemia. Mas o VISC-11 tem bons ativos, ele é um fundo imobiliário bom. Além de tudo, tem bastante, é, está em outras localidades, não está focado em uma localidade só. E shopping sempre vai ser um preferimento do brasileiro. Vai voltar, a vacina vem, as pessoas vão no shopping, vão comprar, vão no cinema, vão comer. Então, primeiro fundo. Fundo de shopping. Carol, mas é pra amanhã? Hoje eu compro, amanhã já dá lucro? Calma, meu amor, a visão, ó, de longo prazo. VISC-11, pelos analistas, tem um potencial aí de lucro de 65% nos próximos 12 meses. E é bastante. E o que acontece com o shopping? O shopping, Catoche, ele tem o quê? Money, ele tem caixa. Então, eles se seguram. Nessa época de crise, claro, infelizmente algumas lojas fecham. Mas o shopping em si tem caixa. Então, eles vêm como oportunidade nesse momento. Os investidores e os analistas vêm como oportunidade. Agora é o que eu falei. Sempre visão de longo prazo. Os shoppings vão se recuperar, o Brasil vai se recuperar. Queira ou não queira, está mais do que na hora de você começar a investir. E muitos falam pra mim, Carol, aonde você investe? Por onde eu devo investir? E eu invisto pela Toro. Por quê, pessoal? Taxa zero. Pros iniciantes é muito importante, pra você também que está investindo que nem eu. Taxa zero pra investir. A plataforma é simples. O brasileiro precisa de simplicidade. Precisa entrar na plataforma e falar assim, poxa, estou entendendo aqui como é que funciona. E a Toro faz isso. Pra fazer você investir. E ainda tem cashback nos fundos. Então, ah, Carol, vou investir em fundo. Tem taxa de administração. Você recebe uma parte da taxa de administração na sua conta aí, em dinheiro, na conta corrente. Não me inventa mais desculpa, não enrola mais, não dá mais pra perder tempo. Comece a investir. Primeiro link, clicou, abre sua conta gratuitamente, digitalmente. Começa a pensar no futuro. Certo? E o segundo fundo imobiliário é o BCFF11, que hoje está sendo cotado a R$85,40. BCFF11 é um fundo de fundos. Pessoal, mas o que é isso, Carol? É um fundo que investe em outros fundos. O gestor vai lá, do fundo, o dono do fundo, o gestorzão lá, fala, ó, vou investir em outros fundos pra buscar rentabilidade. Eu conheci o FOFs, né? E os FOFs aqui, pra iniciantes, é muito bom, porque eles diversificam o portfólio investindo em outros fundos pra buscar rentabilidade. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou de dividendos 7,01%. E o PVP dele está em 1,01%. Agora, vamos colocar na tela esse gráfico, Catochi, pra vocês verem onde o fundo imobiliário BCFF11 investe. Na coluna da esquerda, a gente vê as maiores posições que o fundo investe atualmente, tá? A gente tem atuação, né? O segmento de atuação. 35% e tá em FIIs de CRIs. 30% em FIIs comerciais. E 15% em FIIs de logística. E por que os analistas falam do BCFF11 pra investir agora? Porque ele se mostra resiliente. Gente, ele investe em vários tipos de setor. Se mostra um fundo sólido. Pagou bons dividendos nos últimos 12 meses. Então, para os analistas, é um bom fundo. É um fundo que é considerado que tem uma boa saúde financeira. Além disso, os ativos desse fundo mostraram, sim, um forte desconto, mas também estão mostrando uma forte recuperação. Então, isso pra longo prazo, a expectativa é muito positiva. potencial de lucro nos próximos 12 meses do BCFF11 de 50%. Quem tá falando isso são os analistas, tá, gente? E lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, tá bom? Os ativos, a gente traz aqui estudos que são feitos pelos analistas. Então, lembra, estuda, vai ver o fundo, vê direitinho ali se te interessa ter na carteira pra que você não faça um erro, não cometa um erro. Veja o que faz sentido pra ter na sua carteira. E antes de mais nada, também, vamos fazer o seguinte, Catochinho? Ok. Vem aqui no... Fala pra ele, se inscreverem no nosso canal. Vamos se inscrever no canal aí, gente. Ativa o sino pra receber as notificações. Estamos esperando por vocês. E o terceiro fundo na data de hoje, falado aí pelos analistas, é o KNR11, que na data de hoje tá sendo negociado a R$141,17 uma cota. KNR11, que é um tipo de fundo híbrido, tá, que investe preferencialmente aí em setor comercial, é o setor também de distribuição, que tá pronto ou que tá pra construir, pra conseguir renda através da alocação. Mas também tem aí imóveis de varejo, lojas, também tem agências bancárias, tudo isso que gera renda para o fundo híbrido. Tem ativos diferentes também em localidades diferentes. Coloca na tela, Catoche, por favor, a diversificação que é muito importante desse fundo imobiliário. Olha lá, ele tem 20 ativos, tem bastante ativo em 3 estados, nos últimos 12 meses pagou um bom dividendo aí, de 5,67%. PVP desse fundo hoje, 0,90 abaixo de 1, indicando que sim, a cota está barata perante o valor patrimonial do fundo. E por que o KNR11? Os analistas falam. Primeiro porque ele é um fundo de gestão ativa, gestão experiente, é um fundo que muitos iniciantes começam porque ele é bem diversificado, tem galpões logísticos, lajes corporativas, e a gente tá passando um momento de e-commerce. Então, acredita-se que vai ter muita procura de prédio comercial, de prédios de galpões para e-commerce das lojas. Então, é um fundo que está bem atrativo na opinião dos analistas. Potencial de lucro nos próximos 12 meses é de 60%. E você me conta se você investe nesses fundos imobiliários. Vou deixar aqui um relatório completo dos analistas da Toro, que fizeram para nós. Muito obrigada sobre os fundos imobiliários para você investir agora. E desses fundos, eu sei que vocês vão me perguntar, eu tenho o KNR11, gosto bastante, invisto há um bom tempo. Não tenho os outros dois, porém, acho bem interessante para estudar. Mas, comenta aqui embaixo comigo, você aí, tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira? Sim ou não? Certo? Menino de ouro, vamos deixar um card aqui para vocês também, para corre. Saiu desse vídeo, já bem aqui no início aqui, para ver top ações para você aí, investir nesse mês, segundo os analistas. Quais serão essas ações que os analistas estão falando? Já corre aqui, a gente vai deixar o card para você. Tá bom, meu amor? Ó, beijo de luz, comece a investir, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.